A prefeitura de uma determinada cidade deseja construir um campo de futebol social com grama sintética e cercar suas laterais com tela. O campo terá medida de 25 metros por 45. E a cerca de tela terá altura de 8 metros. Seja X a área em metros quadrados a ser coberto por grama sintética e Y a área em metros quadrados cercada por tela. O valor de X menos Y em metros quadrados é Visão aérea do campo. Visão aérea do campo. O campo é 25 por 45. 25 por 45. É um retângulo. A área, você multiplica os dois. 25 vezes 45, 5 vezes 25, 125. 4 vezes 25 é 100. 5, 2, 1, 1. 1.125. Agora, como é o lance? Imagina que eu tenho o campo, olhando aqui lateralmente, A tela é o seguinte, a tela vai ficar aqui assim, ó. A tela, meu Deus, que tela horrorosa. A tela vai ficar aqui assim, ó. Você vai colocar a tela aqui como se fosse um ringue, entendeu? A tela vai ficar aqui. As dimensões 45 por 25, beleza? Essa tela aqui, a área dela, que eu vou cobrir aqui, por exemplo, A altura da tela é uma tela de 8 metros. Então, esse aqui vai ficar 45 vezes 8. 40 vezes 8, 325. Vezes 8, 40. Vai dar 360. Só que você está ligado, tem essa do fundo, né? Que é a mesma coisa. Vezes 2, 720. Tem essa lateral aqui, ó. É 25 vezes 8, que dá 200. Só que tem ela e tem ela aqui também, ó. Vezes 2, né? Vai dar 400. Juntando os dois aqui, vai dar 1.120. A questão é saber a diferença de um para o outro. Uma de x menos y, ou seja, um menos o outro. Uma diferença de 5 unidades aí. Beleza?